fala pessoal beleza e deixa eu falar que será que o negócio muito então mexe negócio da água né filha atrás de tita achei o homem aí estava matutando a forma para dar certo ele mexeu em casa um tempo atrás de tita e só de boa tita falei que tá lá parece que o que você falou o peito que perdeu muito é o problema sem quebrar nada só no sossego aí vai anular outra rede né tica fazer a nova aí dando certo gente se aquela realmente foi a foca que nós está esperando tomara que seja e não sei que cagada que foi aí mosquinha fez o trem e ainda colocou tem uma massa do tempo está a cor aí se for realmente vamos fazer o teste que acontece a água que vem da rua chega ali ele vai isolar não puxar outro cano vai ligar e vai continuar normal então bora ver a área é até 2 fosse quebrar isso aqui tudo ficando pasto debaixo do chão moço embora me dá certo né barão tá ali barota barota querendo ir aí dá um cheiro não sei tita não senhor tá com saudade barão eita vou ligar ali para um nove vou pegar a primeira cegueta né tita nove hoje você quer um prego se furar aí querendo ou não vai sair água é fecho de novo fechar o hidrompo é é só pra ver tá fechado tá fechado eu vou furar você abre lá se sair água nós fecha de novo e pronto beleza beleza eu tirei essa está com saco do lado seu procurar o opa é aí deus que que barulho a pressão agora você vai lá eu vou lá abrir o registro eu vou deixar o alá eu o avalá eu vou lá o avalá e é o certo ou só deixar o o nosso Olha o que jogou aqui, olha o que jogou aqui, olha o que jogou nessa parede aqui a pressão Aí nesse caso aí, será que vem de cima bem né? É, vem daqui de cima, vem de escola aqui até achar ele, bora nós achê-lo aqui, se nós achê-lo aqui ó, nós vem aqui ó, corta pra anular, pra lá E pra você ligar o da ducha lá do tamanho do Sashu Mas talvez, vai continuar a mesma coisa, vai continuar a mesma coisa Lá no lavató pra fechar também o registro Mas o problema vai ser esse, que a hora que você coisar aqui, a outra rede vai ser entupida A outra rede, onde que eu achar ela aqui, a outra rede nós anula A de cima, essa aqui vai ficar pra nova que nós vamos ligar aqui ó Mas eu acho que pra lá deve então né? Pois é, nós vamos caçar o cana aqui Se ela vir pra lá, pra cá nós anula o outro aqui de cima e liga o novo nela Pois é, mas não sabe onde que tá o vazamento desse trem, se tiver vazamento mesmo, e aí? Mas o vazamento não tá aí não Mas aí era que porra aí, que ligar o registro que eu não vou andar, resolveu Isso, o vazamento deve ser por baixo e pro chão Pois é, deve ser alguma coisa assim, só que não pareceu em lugar nenhum nada É né? Não tem humildade nenhuma não Não tem não E olha o canto de água só um tipozinho aí É, o presente Nossa! Então vai ser aquele lá mesmo né Tita? Aham Vai ser aquele esquema Isso aqui Tita é o que? Isso é o que? É chuva? É que a água bate lá pra acabar com o chão né? Aí bate na parede igual lá em cima, tá vendo? Aham É que do lado de lá a água bate na parede Aham, aham, aham Aí fica essa massa Aham, aham, aham Aí amanhã eu venho aqui pra nós fazer o orçamento das peças que vai comprar Pra nós pegar as peças vazias, hein É porque eu acho que isso aqui não vai demorar no outro lado não O que que você acha? Não demora não? É porque você vai vir isolando, vai ficar quebrando o treino Vai quebrar A Lina já salta ali e entra e vai sair pra cá Aqui é o final ó Aí ela entrando aqui é o final E ela entra aqui ó Pensa que ela vai entrar aqui ó Ela vai entrar aqui E ela vai sair aqui nessa torneira também ó Ela fez aqui assim ó E ela fez assim ó Desceu o salário Ela não foi no chão não Ela fez na parede Eu tenho toda certeza Eu tenho a parede pra ela ir Ela vai dentro da parede Então nós anulamos E a hora de nós chegar aqui Com as casas confiadas E o cani que vem lá pra cá Nós tiramos ele e fica em mim É, nós anulamos ele E vem com a outra rede E ela liga aqui ó A hora que eu ligar aqui Vai sair lá no... No... Na ducha do canil E aqui nas torneiras Mas só tem que ir lá no lá Que vai lá pra baixo E ir pra caixa d'água do banho lá Ave Maria velho Tomara que... Que... Que seja... Ó moço Vai dar certo Se for em cima do negócio Mas não querendo ou não Que ela vem puno aí Já anula aquele outro pedaço na torneira É que vai anular Que aquela que vem lá da... Da... Que a outra sobe A outra vem da onde? Lá em cima né? Ela não vem de cima do... Não Da que sobe Então ela vem... Então ali sobe Vem de sobe É justamente Lá em cima tem cano Lá é que sobe É... Então é provável que ela vem de lá pra cá Ou ela desce E vai... Eu lembro que aqui ó Eu lembro que aqui ó Eu lembro que aqui nós fomos um cano Talvez ela vinha até reta aqui na tita também pode ser Eu lembro que aqui vem um cano aqui ó Tem um cano aqui ó Tem um cano ali Passa um cano aqui Tipo as torneiras Os trempos Não tava rodando não O senhor tá rodando? Tá rodando igual um doido Tem um cano ali não Tem um trem errado Um trem certo Não é Naquele pé daquela caixa lá Onde nós fomos aquela Lá não tava azar não Cê ouviu? Tá não Tá não né? Pé da caixa? É perto do cano que sobe Nós fomos aquele registro Lá em cima? É não embaixo Aqui no pé da parede? Não Tá sequinho Tá Tito eu lavou a mão Bem na água Na água que eu tinha Pegada pra lavar o bão Tô lavando o bão Tô lavando a mão Tô lavando a água Aí Aí Qualquer coisa nós entramos aqui por baixo Nós vem com ela lá assim por cima E com ela lá por cima Tia Entra com ela por baixo da teia Certo E faz o quê? Por baixo da teia Pra não quebrar por dentro Um buraco da teia Hum entendi Tem um buraco da teia lá pra cá né Tem Ela sobe em cima Eu sobe em cima do muro Camila em cima do muro Correla jogando aqui ó E aqui ó E aqui ó Pra não quebrar nada Só vai quebrar só esse pedacinho aqui Pra nós descobrir onde tá o cano Pra pôr um tampão Na rua Viu? Mas o bom assim Conseguiu colocar aí Porque com certeza Não tem mais de uma passagem Isso O cano tá entrando ali O cano tá entrando ali Mas a gente jogou pra lá mesmo Vai desse lavatório Isso Já tem um P aí né Isso E vai lá Que a hora de nós fazermos a outra rede Ela vai caminhar aqui assim ó Provavelmente ela vai correr por cima do chão Ela vai pegar lá na caixa também Que pra cima não tá bagunça Se tiver vazão pra baixo tá nu Entendeu? Tem Que é bacana Que é bacana Desça ali e solou Liga o registro Isso No início ela vai rodar Mas isso que vai encher a caixa Vai encher a caixa A caixa tá vazia Mas mesmo que você tava testar não Deixa a caixa fechada Isso E liga Se rodar Tem um registro nós pôr lá né Nós fechê-lo Aí se rodar é daqui pra lá Daqui pra lá Dali pra lá já não é Aham Aí nós vamos anular Nós vamos anular Esse aqui ó Que aqui tem um Ele é Ele tem um cano aqui ó Eu acho que ele passa aqui assim ó Tem Tem dois canos aí Isso Tem um que sobe e o outro que desce Isso Que é o que vem pra cá Isso aqui ó Aí nós vamos ter cuidado pra ver qual que sobe e qual que desce Senão nós anulece aí também É mesmo Mas a hora que chegar aqui a chave Fô tal Que subir a água e mostrar pra ele Mas a hora que achar O que vai Só mexe nesse Eu acho que ele passa aqui mesmo Passa aqui beirando Eu lembro dele aqui Não, eu vou pra chegar aí Que ele sai dessa parede E vem pra cá né Isso Eu lembro que ele Eu lembro que ele faz aqui assim ó É Ele vai A gente não vai dois canos Um que vai e o que vem É É isso mesmo Mas a sua A sua charada sem quebrar Porque assim Dependendo se vê que deu alguma coisa aí no caso O canto saindo ali qualquer coisa tem que ter a marquita Tira esse quadrinho com esses aqui tudo Põe outro novo né E puxa um jogo novo pra cá Põe outro Aí já desce aqui Quem sabe que tem isso Aqui sabe Aqui sabe Aqui tá aqui dentro Aí no caso só puxaria que descia Aí infelizmente tem que quebrar esse cantinho E os ovos que tem aí achou Põe inteiro Será que vem aqui assim E faz aqui Vem não Eu acho que não vem Mas eu tô falando que elas não acharam algum problema Esse aqui é o último joelho que eu pus aqui ó Ele é o último joelho Você lembra que tinha eles Tinha todas as torneiras todas E você falou assim Põe um pra me usar pra lavar Uma torneira pra lavar Esse aqui é o último É pra A máquina Colocou teu buraco lá no chão Isso Então tem um buraco aqui Tem um buraco Tem um buraco Então Daqui pra lá não tem cano não Tem cano não Não Vem de lá daquele lugar Daquela torneira lá E vem aqui É Aqui é a última O pessoal fala pra gente Se ligar o registro Mesmo fazendo isso aí E ele rodar fechado Aí infelizmente tem que fazer isso É Tem que cortar mesmo É Porque aí corta quadrado E o cano que vem Ela já sabe Se fosse vazamento aqui Já tinha saído água lá Do lado de galega Ela não reclamou cedo Não tem nada lá úmido não Nem no chão Então Deve ser de baixo Ela é dali Pra lá né É Dali ou senão tá aqui Pra lá pro chão Ah mas aí aqui tá tudo úmido Pois é tudo Mas tem que ser aqui E é que eu tô com essa funda aqui não Não passa por cima do piso aí Eu lembro Os trem aqui É 64 mil litros não Eu tô Valério tá lá do outro lado do Arajé Só com uma boia lá assim Eu tô acabando de falar com você Que isso é a história do saio Mas o ruim quando fechou É quando fecha Entendeu? Se por exemplo Se ele tiver Por exemplo assim Fechou o registro e tá rodando É que tá vazando É Mas nós resolve o problema É totalmente Viu? A cachorra tá solta aí Qual? Ah não pedi 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 Falou moizinho Falou Falou Esse é o Tarly É o nome da revista ali É É o primeiro nome dele É mais artista ainda O outro é só Tarly Você viu? Não importam antes É só Tarly É 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 . 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 Pra não passar por cima. Entendeu? Mas eu acho que não tem necessidade pra ver o jeito. Vamos, vamos pincel aí. Pincel aqui. E ela tá jogando pra baixo, é pra eu jogar pra cima. Tá assim, né? É, aqui tá bom, com o tijolo já tá puro. A gente já corta um pouquinho, deixa ele... É meio canto essa parte, tá vendo? Eu reboco o jeito que eu vou fazer. Qualquer coisa também, Francisco. Nós jogamos ele aqui, ó. Passa ele aqui, joga ele aqui dentro. Essa canaletinha aqui, ó. Ih, vai. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, né? É esses trens que tem aí, né? Fica melhor. Aham. Pô, então, Tita. Melhor, hein? Pô, eu vou entrar aqui, não precisa de curva. É. Fica sozinho. Não precisa de curva. É. Tadinho. Aí vai ter que ser aqui. Amanhã vem aqui pra nós fazer o sábio. Beleza. Que hora mais ou menos que dá pra você vir? Você pode dormir. Eu vim lá pra fazer esse dia. Tem tarde, então. É que você tá mexendo. É. Na hora do almoço lá, eu tiro e vim aqui fazer o sábio. Agora, na quinta-feira, eu já vim fazer pra você. Ah, quinta-feira. Tem uma. Água não dá? Não. Eu faço amanhã. Eu já compro e já faço. Depois de medir, eu saio lá e vim pra você aqui. Nós juntos aí. Tem meia-noite na Palma. Que elas vão usar até aqui. É o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Eu trabalho lá 11 horas. Eu venho aqui, eu dou 11 horas e faço orçamento. Já vou lá e compro e já vim pra cá pra fazer. O que é o bom é que aqui é os canos. Acho que a gente vai passar tudo livre. Pois é. É naquele pedaço que é melhor. Eu trabalho lá até meio-dia. Meio-dia. Eu já faço orçamento. Nós já vamos lá no conselho. Pega e já faz. Depois de uma hora nós já fizemos pra ficar pronto amanhã. Você acha que é melhor ele sair dali, vim pra fora e passar na terra? Mas aqui tem concreto. Tem alguém ali? Se não fosse, passava aqui dentro e subia, né? É. Aí vai ter que cortar os botes, os tijolos. Mas não tem. Esse tio já tá em podre, ó. É, nossa. Faz um pouquinho. Só tem só essa pilaça aqui que vai ter que comer ela um tio. Vai dar. É cantinho. É. Acho que tem até três litros esse pedacinho. É. Eu vou lá e depois nós... Tira, vai lá. Deus abençoe, viu? Mas vai dar certo. Se não der certo, nós faz dar. Não dá. Não dá, não. Não dá. Não dá. Aí o seguinte... A gente foi lá pra poder ver em relação a questão do carro. Não dá coisa. Tem que soltar os cachorros pra dar uma limpada aqui. Aí dando certo que tá fazendo. Não dá certo que precisava quebrar o piso e fazer os negócios não, entendeu? Então vai tomar o que deu certo. Agora o bom que tinta ele deixou lá um espaço bem na parede. Há muito tempo atrás, acho que ele nem imaginou que um dia ia usar aquele negócio, entendeu? E pelo visto é o cano realmente da mestra, né? Desce certo e é bom. Aí a gente puxa de lá pra cá e faz o esquema todo aqui. Você vai precisar quebrar isso aqui tudo, moço. O físico fora a fora. Vou até tirar a cachorra daí, vou ter que dar uma limpada ali. O barãozinho tá ali de boa. Jogar um pouco esse negócio ali fora ali, o lixo. E o cano me dá um jeito pra deixar ele mais visível. Porque esse futuro me dá um problema, eu tô vendo o cano, entendeu? Aí não dá problema não. Tirar esses martelinhos pregues daqui. O que é esse aqui? É fríbrido, se o martelo descair ali, menino, é outro B.O. Né, barão? Eita, amor. Aqui na baranha? A baranha tá querendo entrar ali, já. Que aboguinho você vai fazer, hein, meu? Que a pouco. A gente vai já fazendo o manejo lá fora com o roque, a gente vai dar uma limpada no caminho lá. Eu já tava na rua resolvendo umas coisas, não deu pra não poder limpar mais cedo, né? E também tem que dar o remédio ao cachorro ali. Eita, amor. É urso. Eita, amor. Eita, amor.